Música Olá, meu nome é Sapo, e estamos aqui com o programa O Amor é Lindo. Hoje, como vocês sabem, estamos com a Camila e o Eduardo. Oi, é um prazer enorme estar aqui. O meu também. E estamos no último bloco do nosso programa, e agora, a Camila deverá responder a minha última pergunta na história do casal. Vamos lá, pode mandar. Quando foi que você e o Eduardo transaram pela primeira vez? O quê? Posso contar, posso? Larga a mão de ser intrometido, são as mulheres quem contam essa história nesse programa. Nem me lembro disso, apesar de ser bom, meus pais quase queriam que o Eduardo fosse parar nas histórias do penadinho. É mesmo? Por quê? Porque a minha primeira vez foi quando eu tinha 15 anos. Uau! Como conseguiu não engravidar? Eu engravidei com 20 anos, e ali está minha bebê Clara no colo da minha mãe. Mamãe, papai, sapo. Fique quietinha minha netinha, a Camila está no ar. Mas sim, pode nos contar como foi sua primeira vez? Bem, tudo começou no colégio, quando eu e o Eduardo estávamos discutindo um trabalho de escola pra fazer. E então, Eduardo, a gente vai na sua casa? Sim, claro. Minha Camilinha, estará tudo pronto. E você preparou o local pra gente fazer nosso trabalho de biologia? Claro que preparei, pois sou um belo homem. Pare de brincar de cachorrinho, pois não confio em você. Você acha que eu faria alguma perversão contra você? Achar? Eu não acho, eu tenho certeza. Ora Camila, mas imagine, dessa vez não tem nada. Ah não sei, e se caso houver alguma intimidade entre nós? Se caso houver, você vai adorar. Ah sim, eu adoro e o nosso custo será caro. Mas relaxe Camilinha, vamos logo pra casa. Mas você está com tudo aí, a cartolina, as canetinhas, a régua, o compasso e todo o resto. Claro que sim, vamos logo. Ei Camila, o que foi Micaela? Aonde vocês vão? Eu e o Eduardo vamos na casa dele fazer um trabalho. Posso ir junto? Não precisa não. Mas precisa sim, eu faço parte do grupo. Mas Micaela, você está fazendo dupla com a Yuri, não comigo. Oh, é verdade, mas eu posso ir mesmo assim. Desculpa Micaela, mas eu e meu namorado queremos ficar sozinhos. Ah é? Pois sua mãe vai ficar sabendo. Como assim? Acha que vou fazer alguma coisa? Sim, a ciência diz que quando um casal está junto, tudo pode rolar. E ela está certa. Cala essa boca Eduardo. Com licença. Ah, se eu fosse má de novo, a Micaela estava ferrada. Vamos logo Camilinha, estamos perdendo tempo aqui. Mas que bela cozinha sua. Obrigado, deixei as cartolinas e as outras coisas em cima da mesa. E então, vamos começar a fazer o trabalho logo? Claro que sim. Por onde começamos? No seu quarto. No meu quarto. O que quer dizer? Eduardo, você ainda não sacou que finalmente quero transar com você? Não está falando sério. Eu estou. Foi por isso que estou vestida assim e que pedi para que viéssemos na sua casa. A sua cama é enorme e sua tia demora para chegar. Poxa Camilinha, agora você me surpreendeu. Eu estive esperando muito por esse momento. Sim Eduardo, eu sei que o sexo um dia seria inevitável para mim. E já que eu quero ser mãe, decidi experimentar hoje. Mas você realmente quer isso? Seus pais não vão chiar. Eles vão, mas é a vida. Vamos nos preocupar só com o agora, ou depois a gente resolve. E sua avó e bisavó bruxas? Minha bisavó não se incomodaria, já minha avó não sei. Bem, já que é assim, vamos para o meu quarto. E foi exatamente isso que rolou, Fernanda. Mas como isso é possível? O que a Camila tem na cabeça para ir na casa do namorado sem a minha permissão? Eu não sei, mas se eu fosse você ia para lá agora mesmo. Eu tenho uma ideia melhor. E agora, quem poderá me ajudar? Eu, a minha mãe. Não contava com minha astúcia. Que bom que você chegou, mãe. Estou precisando muito de sua ajuda. Sabe o que se passa, senhora? A Camila, sua neta, foi para a casa do namorado. E o que vocês querem que eu faça? Mãe, lembra daquele episódio que você levou a Camila para aquele lugar para mostrar o futuro dela? Sim, eu me lembro. Pois sim, quero que me leve para um lugar onde eu possa ver o que os dois estão fazendo, sem que eles me percebam ou te percebam. Pode deixar comigo? Vou usar minha palavra mágica, para render um turno som do Guerrero Furinta. Poxa, fiquei sozinha de novo. E então, você está pronto? Sim, pois camisinha. Com certeza. Pois a música churu-churu-paiá-paiá. Claro. Então, vamos nessa. Lá vou eu. Vai fundo? Isso, gene que eu vou fundo. Continua, não para. É? Isso, gene que eu vou fundo. Continua, não para. Isso, gene que eu vou fundo. Você viu tudo? Eu vi sim, e estou com muita vontade de destruir a Camila. Assim como eu fiz quando ela era má, eles dois não têm vergonha nessa cara. E é por isso que eu tenho uma excelente sugestão contra o Eduardo e a Camila. Então o que faremos contra esses pervertidos? Primeiramente, eu, você e o Felipe contaremos a Camila o que eu farei. E vocês dois a castigam. Isso com certeza eu farei. Vamos para casa? O Felipe já deve ter chegado. E ele vai saber de tudo. Eu agradeço pra caramba a Micaela por ter me alertado sobre esse namorado. Oi mãe, oi pai, oi vó. Oi Camila. Camila, onde a senhorita estava? Eu estava fazendo um trabalho com o Eduardo. Não estava não. O quê? Não adianta mentir. Sua vó me mostrou tudo. Mas? Eu levei a Fernanda para o mesmo lugar que levei você, onde eu mostrei seu futuro, aproveitei e mostrei a ela a pouca vergonha que você estava fazendo. E eu contei pro seu pai tudo o que vi. Mas eu? Nada de mas, você arruinou a nossa família. Mas pai e eu? Nada de mas, você está de castigo enquanto seu ex-namorado estiver vivo. Mas mãe e eu? Nada de mas, você está encrancada. Conte a ela nosso plano mãe. O Eduardo daqui a dois dias fará uma viagem de avião para a fazenda, mas amanhã ele receberá a notícia de que o voo será cancelado. E daí? Interferirei no tempo para que a viagem ocorra. E ocorrendo essa viagem, ocorrerá outro acidente de avião. O quê? As que notícia formidável. Mas mãe, que doideira é essa? É o preço que ele tem que pagar por ser pervertido, e você mocinha, ficará de castigo. E para todos sempre. Olha mãe, eu sinto muito, mas não façam isso conosco. Tarde demais, eu agora vou trabalhar nisso. Mas isso não mesmo. Oi mãe, tudo bem? Que bom que você veio. Eu vim para evitar a destruição do nosso planeta. Mas vovó, como assim a destruição de nosso planeta? Mas será que vocês são tontos? Em primeiro lugar, por que estão bravos com o Camila? Porque ela fez sexo com o namorado, e eu vi tudo. Mas ela já está na idade certa para experimentar isso. Não está não. Está sim, pois caso você não saiba, foi com essa idade que Joana fez sexo pela primeira vez. Como assim? 15 anos. Mãe, você nunca me disse nada, e falou que eu só faria sexo com 18. Eu segurei até lá. Ah, viram só, quem é pervertida agora? Opa, eu acho melhor ir executar meu plano agora antes que o caldo vire pedra. Pode ficar aqui, pois bloqueei sua magia. Droga. Joana, você se oferecer para ajudar Fernanda. Interferindo no tempo é a pior coisa que se pode ocorrer. Mas porquê, mãe? Se você fizer com que o Eduardo vá dessa para melhor, quando a Camila tiver 20 anos, ela sem querer cairá num penhasco. Penhasco? Sim, e caindo num penhasco, Camila se tornaria outra Azui. Azui que nem a Yuri? Claro, ambas se encontrariam, você voltaria a ser má e destruiriam todo o nosso planeta com suas grandes maldades. Puxa, que horrível. Mas se eu não fizer isso, ela continuará transando com ele. Mas é assim que deve ser, o futuro deles é de casar e ter uma bela menina. Mas vovó, o que devo fazer? Eu aconselho você e Felipe a conversarem com a Camila e o Eduardo, e explicarem como fazer sexo em segurança para evitar coisas terríveis, e não dar ouvidos a Joana. Mas que droga. E vejam só quem vem vindo aí, é o Eduardo. Com licença Camila, eu vim dizer que... Aí está você seu pervertido. Calma, Felipe, a Fernanda vai falar com eles. Bem, eu vi você e a Camila fazendo sexo. Mas como? Pergunte a minha avó Joana. Oi, eu queria muito castigar severamente os dois com a ajuda dela, mas depois que minha avó chegou, eu decidi conversar. Sim? Sim? Sei que vocês são jovens e experimentaram algo novo na vida de vocês. Sim, claro. Confesso que não tive a mesma sorte, só fui fazer sexo com 18. Claro, para evitar perversões. Certo Joana, agora deixa a Fernanda continuar. Mas sim, o que eu quero dizer é que, como vocês são namorados, vocês podem e devem continuar nessa, mas claro, devidamente protegidos, usando a camisinha, para evitar gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis. E se a Camila ficar grávida, a mãe da Fernanda vai executar o plano para te tirar dessa terra. E eu imediatamente irai. Acalme-se amigo Felipe, isso só vai rolar daqui a cinco anos. Espero. Bem, e é isso. Obrigada mãe, que bom que você entendeu. Obrigado, e desculpe alguma coisa. Com licença. Bem, então está tudo resolvido. Então, vamos embora mãe. Vamos sim. Tchau. 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 Camila, onde achou a música Xuruxuru Paiapaiá? Na internet, é Xuruxuru Paiapaiá. O que quer dizer com isso Fernanda? Felipe, eu acho que hoje o nosso sexo será muito mais interessante. E assim é toda a história, meus pais compreenderam minha bisavó, eu e o Eduardo ganhamos permissão para fazer sexo com a devida proteção. E claro, a história foi como sempre, eu não entendi bolufas do começo ao fim, mas vi que você e o Eduardo, na época seu namorado, entraram numa fria, mas eu vi que depois todo mundo entendeu que você estava crescendo. Sim, claro, e a nossa salvação nessa foi minha bisavó Amália. E sua bisavó está viva. Mas é claro, ela é uma bruxa. E sua avó que queria estragar tudo. Também está viva. E sua mãe? Eu estou aqui na plateia sapo. Ops, desculpe Fernanda. Está desculpado, mas sim sapo. Hoje a gente vive feliz com a nossa filhinha, eu e a Camila, ela e eu com 22 aninhos. Mas isso deixa uma importante questão. Uau, será que a filha de vocês, quando tiver 15 anos, vai querer ter uma primeira vez assim como você? Eu não sei, esperemos os 15 anos dela e veremos isso. Claro, com certeza. E aqui terminamos o nosso programa O Amor é Lindo. Tchau galera, até semana que vem. Olá, meu nome é Sapo, e estamos apresentando o programa O Amor é Lindo, especial de 27 anos. Hoje estamos aqui com a Clara e o Marcos. Oi, é um imenso prazer estar aqui. O meu também. E estamos no último bloco do nosso programa, e agora, a Clara deverá responder a minha última pergunta na história do casal. Assim, pode dizer. Quando foi que vocês transaram pela primeira vez? Nossa, que perguntinha hein. Deixa eu contar essa deixa. Mas será que em 27 anos os homens não aprendem que são as mulheres que contam essa história? Raios. Foi bastante bom pra mim. Quando minha mãe e meu pai descobriram, eles primeiro ficaram chateados, mas depois eles se conformaram. Minha mãe me contou a história dela, que o que ela teve que aguentar foi mais difícil do que eu, ela tendo uma avó que não tolerava coisas antes da hora, que fez uma bruxaria para que os pais dela vissem e brigassem com ela, e ainda por cima, queriam que meu pobre pai fosse para as histórias do penadinho, colocando em risco minha própria existência. Mas que história formidável. Mas quem é sua mãe? Tá ali na plateia. Oi Sapo, lembra de mim? Ah Camila, foi você quem apareceu aqui há 20 anos atrás, no sétimo ano do programa. Sim, eu e o Eduardo nos lembramos de você e estamos felizes em reaparecer aqui, embora ficamos um pouco chateados. Eu sei que o importante é a proteção e a segurança na hora de fazer o sexo devem ser levados em conta, afinal, não queremos gravidez indesejada ou alguma doença sexualmente transmissível. Sim claro, com certeza não. Amo também, devo reforçar o que ela disse sobre mim, foi difícil ter que aguentar minha avó no meu pé, e que foi minha bisavó que me livrou dessa. Sim, disse eu me lembro como se fosse hoje. Isso aí. E certo pessoal, aqui terminamos nosso especial de 27 anos, até semana que vem com o próximo Amor é Lindo. Tchau. 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 Tchau.